O título desse livro é Malala, a menina que queria ir para a escola. A autora que escreveu foi Adriana Carranca. As ilustrações, os desenhos foram feitos por Bruna Assis Brasil. A editora desse livro é Companhia das Letrinhas. Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia isso era proibido, livro só escondido. No caminho para a escola havia muitos perigos, riscos inimagináveis, de morte até. Esse lugar se chama Vale do Suat. O Vale do Suat fica num país distante chamado Paquistão. Tem campos verdejantes, cercados por montanhas gigantes, que a neve pinta de branco quase o ano inteiro. No verão, quando o sol aquece os picos, a neve derrete e se junta ao rio Suat, que desce serpenteando a serra até o encontro do rio Cabu. Este, vindo do país vizinho, o Afeganistão. Ali, entre a magnífica cordilheira de Indukosh e as águas cristalinas dos rios, com um pé no Paquistão e outro no Afeganistão, vivem há mais de dois mil anos os Patacituns, como Malala. São tão belas e férteis suas terras que poderosos imperadores tentaram conquistá-las. Até Alexandre, o grande, o maior deles, o rei dos reis, viajou ao Vale do Suat no ano de 328 a.C. Desafiou deuses que se acreditavam protegerem o vale. Cruzou rios apinhados de gaviais. Venceu os montes. Lutou batalhas atrozes. Mas, ao enfrentar os bravos, Paquistuns acabou ferido. E, por isso, admitiu não ser um deus imortal, mas um homem comum. Seus escritos não sobreviveram intactos ao tempo, mas persistem nas lendas de Suat. Alexandre teria dito que os Patacituns eram tão ferozes quanto os leões. Estou envolvido na terra de um povo leonino e valente, onde, para cada pé do chão, é como uma parede de aço, confrontando seus soldados. Todos, nesta terra, podem ser chamados de Alexandre. Gengis Gran, fundador do maior império da história, atravessou essas terras no ano de 1200, com seus cavalos de guerra e arqueiros tão hábeis que eram capazes de acertar o alvo com suas flechas, a mais de 500 metros de distância. Deixou como herança o Batskubarbuskash, um jogo bélico, em que os cavaleiros disputam uma cabra sem cabeça. Sem cabeça! Era assim que ele treinava seus guerreiros nas montanhas. E os Patacituns aprenderam com eles. Outros conquistadores vieram, mas os Patacituns nunca se deixaram dominar, porque são um povo muito bravo e valente, o mais bravo e valente de todos os povos. Bravos e valentes. Foi assim que o filósofo grego Heródoto, o pai da história, descreveu os indianos que viviam por volta de 430 a.C. em um lugar chamado Paqui Tuíque, onde fica hoje o Vale do Suat, um lugar habitado por formigas gigantes que garimpavam ouro no deserto, por camelos que corriam como cavalos, e pelo povo mais guerreiro de todos. Foi deles que a menina de Suat herdaram sua coragem. Num passado, não muito distante, o Suat foi habitado por príncipes, princesas, reis e rainhas, como nos vales encantados dos contos de fadas. Só que, de verdade, eu acho curioso que ainda existam reis e rainhas, príncipes e princesas de verdade. Então, quando cheguei ao Paquistão, a primeira coisa que fiz foi visitar o príncipe do Suat. Seu nome é Miangu Daim Auzah Gezeb, mas agora ele é um ex-príncipe, usa terno e gravata e mora em uma casa, porque já não tem um castelo. É uma casa pequena para um príncipe, mas, se as paredes encolheram, ainda guardam seus encantos nas relíquias dos tempos em que o vale do Suat era um reino grandioso. Enquanto tomávamos chá em xícaras de ouro e porcelana, ele me mostrou fotos de sua infância e foi como se fizéssemos uma viagem no tempo. Em uma delas está o avô materno, o general Ayubi Klan, que foi presidente do Paquistão após tomar o poder em um golpe. Era um general poderoso ele. A seu lado chama a atenção uma moça elegante, de penteado preciso. Bem se vê que são fotos antigas, porque no Suat as mulheres já não podem exibir o cabelo. Em outra foto, a mesma moça cumprimenta as alunas de uma escola, quando as meninas ainda podiam estudar com segurança. A moça é filha do general e mãe do príncipe Adinam. Nazim, Nazim se casou com Miangu Auragizebe, o último sucessor coroado do Suat, pai de Adinam. O menino mirrado e de calças curtas na foto é ele, sem o farto bigode de agora, mas com o mesmo corte de cabelo, milimetricamente dividido e ajeitado com gel. A menina de vestido rodado, que apareceu na fotografia brincando com ele, era a melhor amiga de infância do príncipe, Benazir Bisuto. Você já ouviu falar dela? Quando cresceu, Benazir se tornou a primeira mulher a assumir o posto mais alto de um país muçulmano, ou de primeira ministra do Paquistão. Mas os mesmos homens que perseguiam Malala, tampouco a deixavam em paz, até que um dia ela não conseguiu mais escapar das garras deles. Benazir Bisuto morreu em um atentado à bomba. Mergulhado nas recordações, Adinam passa os dedos delicados, porque os príncipes têm dedos muito delicados e unhas feitas, sobre uma foto do bisavô paterno, como se quisesse lhe fazer um carinho. O príncipe tem muita saudade desse bisavô. Seu nome era Miangu Gostarazadan Abdu Yadud O Yali do Suat, um Yali de verdade. O Yali do Suat tinha um exército só dele, mas não lhe servia de nada, porque no seu tempo aquele era um vale de paz e ele um rei benevolente e pacífico. Ou, pelo menos, é assim que os moradores de Suat guardam a memória dele. Em uma fotografia, o Yali de Suat apareceu no dia em que foi coroado. Em outra, com seus soldados, em uma expedição. Usava meias até os joelhos, calças curtas e óculos com leite de fundo de garrafa. Parecia um menino grande, vestindo roupas de criança. Um pequeno príncipe de barba branca. Não queria, porém, viajar pelo mundo, mas levar o mundo até o Suat. Era o seu sonho. Um dia, a rainha Elizabeth II do Reino Unido visitou o vale. Encantou-se com o Palácio Branco, a residência de verão de Vali. O castelo tem esse nome porque é todo de mármore, a mesma pedra usada na construção do magnífico Taj Mahal e cercado de montanhas nevadas. Era nos jardins do Palácio Branco, onde as flores pincelam de cores a paisagem no verão, que Malala e as meninas da escola mais gostavam de fazer pequeninas. Contei ao príncipe que, um dia, eu também conhecia a rainha Elizabeth. Foi quando eu morava na Inglaterra, onde ela vive. Estávamos em uma pequena igreja, uma capela muito antiga. Fica nos fundos do Palácio de... Windsor, a residência oficial da rainha e o maior castelo do mundo, ainda ocupado. O maior do mundo! Fui lá porque uma amiga muçulmana, como Malala, nunca tinha entrado em uma igreja e estava muito curiosa. Então, pediu que eu a levasse. Quando eu visitei o Egito, a Dina, essa minha amiga, havia me levado para conhecer as mais belas mesquitas de sua terra. Então, eu retribuí a gentileza. Qual não foi nossa surpresa quando vimos que lá estava a rainha em pessoa, assistindo à missa, elegantes em seu taillé verde-água e chapéu no mesmo tom. Na saída, eu esperava vê-la ir embora em uma carruagem, como nos desfiles da realeza. Mas, ao final, ela entrou em seu carro, um jaguar verde. Ela deve mesmo gostar desta cor. E seguiu ao volante, dirigindo pelos jardins da pequena igreja até os portões do seu palácio. Antes de se despedir, aproximou-se do nosso grupo e perguntou, vocês são estudantes da escola de Londres? Nós éramos, mas não conseguíamos nem falar de tão espantadas. Então, ela disse, muito bem, estudem bastante, porque a educação é muito importante para meninos e meninas. O Yali, do Suat, também achava a educação importante. Foi ele quem abriu as primeiras escolas para as meninas no vale. Mas, isso foi bem antes, foi antes da guerra e de as meninas serem proibidas de estudar. Para saber como tudo aconteceu, segui viagem rumo ao vale do Suat. O Grande Trunk Road é uma antiga rota de comércio entre emirados, reinos e impérios, por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um Paquistão. Cherclã, o Rei Leão, dizem que ele ganhou um apelido depois de matar um leão de verdade com as suas próprias mãos na floresta de Biá. O trecho de estrada até o Vale do Suat é recortado por túneis longos e escuros que perfuram as montanhas abrindo caminho. Curvas sinuosas cumprimense entre o vale profundo, tão profundo quanto o abismo e enormes penhascos de rochas escarpadas. Dizem que nesta faixa exprimida aconteceram mais batalhas que em qualquer outro lugar da parte do mundo. Os Baixituns teriam teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra um nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora e é a maior do vale de Suat. Quando nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a entrada e há muitos deles nas ruas, atrás de barricadas de sacos de areia, no alto de torres de vigilância e em tanques, como numa zona de guerra. Esperei uma tenda enquanto Ejaz mostrava ao militar a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar no vale. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno do Saara. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou, não saia da área de cerco do exército. É muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquexás, carros de boi de rodas rangentes e pastores de ovelhas dividem o espaço com os carros. Ele vive em Canjú, o outro lado do rio Suat. Fica fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir, portanto. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não podem. Então, seguimos em frente. era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra do pico de Fala Kisar. Pode ser visto de qualquer ponto, sem o topo nevado o ano inteiro. de 6.257 metros em direção ao céu mais azul que eu já vi. Na beira do rio Suat, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim, são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas, umas sobre as outras, como há milênios. eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com um capacete na janela. O clima havia esfriado lá fora e seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. Sentada no banco de trás, eu vestia um xauã camês e tinha o rosto coberto por um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no vale do Soate. Elas nunca mostram o rosto nas ruas, você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionando o carro na frente do único mercadinho com a luz acesa em todo o bairro e continuamos o caminho a pé na escuridão por estreitas vielas desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência eu pensei. O caminho lembrava um labirinto, um labirinto de verdade, daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. a lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos e seguíamos. Sana pelo som da sola gasta de seus sapatos arrastando no chão de terra batida. Vira aqui, vira ali, não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo até que Sana parou bruscamente. Chegamos, é aqui. Eu não consegui enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando os meus olhos se acostumaram com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Esta é a minha casa. Foi bombardeada na última batalha do Suat. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada. Por que bombardeada? Perguntei. Por que meu irmão é um talibã? Um talibã o quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver o meu espanto, Sana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois explico. Caminhamos por mais cinquenta metros na direção de um beco, sem saída. Entramos à direita por uma portinola. Ali ficava uma rugera, reunidos em torno de um fogareiro, a gás. Estavam quatro homens, sentados em camas e trançados de palha, com as pernas dobradas sobre a trama, como se estivesse direto no chão. Um costume dos homens das tribos, taxituns. Quando nos viram aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas, sobre os cobertores de flores com que se cobriam. Tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Aquela altura eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria na história que li quando era criança, teria marcado o caminho com migalhas de pão. Assim saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo de não conseguir pensar em mais nada. Estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando o Sam explicou que os homens eram laikers, moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. O chefe do grupo era o professor Hanif e ele estava marcado para morrer. Havia três meses recebeu uma ameaça deveria deixar o vale dentro de 24 horas. Mas teimoso com os jornalistas Hanif não tinha dado um passo nem pretendia deixar sua casa. No lugar disso ficaria para defender as terras como um legítimo. ele me disse por isso passava as noites acordados feito um zumbi. Quieto até então Ejaz o motorista tomou coragem e revelou-me que também estava armado. Trazi uma pistola escondida na meia. Na meia? Para me proteger disse acontece que eu detesto arma e briguei com ele. Me proteger de que perigo exatamente? Perguntei desafiadora e um pouco irritada. Dos homens das montanhas eles responderam enigmáticos quase em unisono mas não me deram mais nenhuma explicação só um alerta você não deve andar sozinha por aí. A velha porta de madeira descascada pelo tempo estava aberta uma cortina de retalhos protegia as mulheres dos olhares forasteiros no quintal da terra rachada de tão seco sobrevivia uma laranjeira solitária do outro lado havia um cômodo da casa onde encontrei as mulheres todas sentadas no chão em volta de um fogaré ou a lenha machalai disse razia a mulher de sana quando me viu abrindo os braços e o sorriso e o jeito dele é o jeito deles de dizer que sou bem-vinda a casa era muito simples não havia cozinha e o banheiro era só um buraco no chão mas nada disso faz falta quando somos recebidos com carinho eles me deram um quarto mais confortável com colchão sobre o tablado e um charai florido e quentinho era também o mais enfeitado um tipo betac adornado com fitas prateadas e douradas com os templos nos dias de festa e onde sani razia guardavam seus presentes de casamento eu não podia aceitar o privilégio de ter um quarto só para mim mas eles insistiram a hospitalidade é uma questão de honra para os pachituns na casa sana e razia vivem com o filho e a zen de nove anos e as filhas tazela de quatro anos e a smun de catorze a cunhada do casal nazia com os filhos aor de doze anos e a nazatum de catorze e manjor de três anos e as filhas varezca de dez vagerra de oito no vale de suate é assim não importa quanta gente a família inteira mora na mesma casa e todos se ajudam o chefe da família é o patriarca Moibi U Haki de oitenta e cinco anos pai de sana é um senhor franzino com os olhos curvados pelo tempo sorriso de poucos dentes e pele tão enrugada quanto o solo árido do quintal que ele atravessa a passos lentos equilibrando-se com a ajuda de um cajado caminho enrolado em um charrai de pontas até o chão para se proteger do frio usa sandálias de couro e tem barba muito longa e branca como a neve ele lembra um personagem bíblico em todas as manhãs e noites que se seguiam eu me sentava com a família no chão formando um círculo em volta do fogo para compartilhar o café e o jantar eles eram muito pobres mas comida não podia faltar receber bem os visitantes faz parte da tradição pasto e compartilhar as refeições é um momento de grande importância do fogareiro saiam os chapatis bem quentinhos usados com o prato para servir a comida que pegávamos com náquos tirados das beiradas como colher é assim que come os pastos tradicionais com as mãos ficávamos ali por horas enquanto a fuligem escurecia as paredes intoxicava o ar então o velho Noib começava a contar histórias os pachetunos são grandes contadores de histórias embora fosse um homem franzino a sabedoria acumulada durante a vida o transformou em um gigante à medida que falava a fumaça ganhava contornos de titãs elfos radas bruxas e bicho papões reis e príncipes lutando para governar a guerra está até nas histórias de Ninar mas o conto de que as crianças mais gostavam era do pequeno gigante que morava em uma abóbora e um dia comeu tanto pão tanto pão que ficou cheio de gases e explodiu a casa como um pum era a senha para a hora de dormir do contrário ficaríamos ali ouvindo as histórias e comendo pão eternamente e acabaríamos e acabaríamos dizia o velho por explodir a casa com um pum nós todos ríamos muito com essa história e íamos dormir felizes no suat a falta de luz impõe um ritmo nas casas os moradores acordam com o nascer do sol e no fim do dia o vale se rende ao cair da luz mergulhando na completa escuridão um lampião por vez razia vinha me acordar todas as manhãs antes da aurora trazendo baldes de água aquecida no fogareiro para o meu banho a água era tirada de um poço no quintal saba barré bom dia dizia razia enquanto sua cunhada nazia tentava varrer a casa sem sucesso a vassoura de palha com aquelas como aquelas das bruxas levantava ainda mais a poeira e os primeiros raios de sol fazia as partículas brilhar como purpurina no ar o ruído das hastes arrastando no chão e um galo desafinado comporiam a acústica no início dos meus dias no vale do suate enquanto as mulheres preparavam o pão esperávamos por uma visita seu nome era Almos uma menina de sete ou oito anos cabelos emaranhados e roupas em retalhos que percorria as casas todos os dias no mesmo horário uma a uma trazendo macabra o sistema de delivery do suate do animal tirávamos o leite que saia quentinho e cremoso pronto para beber era como se o vale tivesse parado no tempo quando nem as máquinas nem as garrafas petes existiam e tudo parecia mais simples depois do café os meninos iam brincar usando galhos de árvores como espadas travavam lutas pelo domínio do espaço diminuto no quintal as meninas não tinham muito tempo para isso porque ajudavam as mães no trabalho de casa só a Tanzela de quatro anos ainda não usava véus e usufruía as regalias como brincar com os meninos a Imun de quatorze anos era a mais velha e a mais calada parecia uma menina triste Razia me contou que ela e o marido já tinham recebido três pedidos de casamento para a filha porque as meninas do vale se casam muito cedo Razia é analfabeta e se casou com Sana aos 15 anos mas a Imun não queria se casar jovem como a mãe assim como Malala ela queria ir para a escola Malala nasceu e cresceu entre os corredores e carteiras antigas de madeira da escola Cruzham a maior do vale do professor Zia Jun seu pai era 12 de julho de 1997 quando a mãe deu à luz a menina com a ajuda de uma vizinha parteira num casebre na frente da escola Zia Jun se transferiu lhe transferiu seu sobrenome aos nossos olhos parece um gesto comum mas nas sociedades patriarcais do sul da Ásia como o Paquistão filhos homens tem predileção a chegada de um menino é motivo de festa celebrada com música danças e comidas típicas enquanto a de uma menina não é sequer anunciada criadas para se casar cedo quando adotarão o nome da tribo do marido elas raramente são registradas no nascimento oficialmente não existem Malala não conheceu essa distinção pai e filha tinham uma relação especial em parte porque de acordo com Pashi e o Ali uma menina não pode sair à rua sem estar acompanhada de um maerram são os pais que as levam à escola ao médico aos passeios enquanto as mães são mantidas em Purday isso aproxima pais e filhas em parte porque Malala era a filha mais velha e desde pequena acompanhava Ziajum enquanto a mãe cuidava da casa e dos filhos menores Cruz Rao e Atal nascido respectivamente dois e sete anos depois da irmã embora não fosse um crã a decisão de Ziajum ao aprendizado fez dele um homem importante como representante da tribo Yuzo Zarf Yuzafar considerada a mais educada do vale de uma linhagem de poetas e filósofos do Soate Ziajum integrava a Kwamin Nierga presidia uma associação de escolas e mais tarde fundou um conselho de paz global que lutava para manter a paz na região Malala o acompanhava em protestos reuniões e eventos públicos sempre atenta aos movimentos e dizeres do pai os dois se tornaram grandes companheiros Ziajum era um homem justo e dava à filha os mesmos direitos que conferia aos filhos os meninos Atal e Kuxan se sentavam no colo do pai e Malala ao lado deles depois de alguns minutos com a família a pessoa que deixava uma impressão mais forte em você era ela as meninas da nossa sociedade são muitas vezes intimidadas elas não falam não dividem seus sonhos aspirações e ambições porque suas vidas estão definidas pelos pais e elas não têm escolha é raro para uma menina pai Sutton das áreas tribais ter permissão do pai para estar entre homens adultos e se estiver ficará calada em um canto e só responderá perguntas feitas diretamente a ela Malala era diferente você podia ver que ali estava alguém que queria mais da vida isso poderia ser visto desde que ela tinha 10 anos ou 11 anos era uma criança extraordinária me disse o príncipe Adanaan durante nossa conversa em sua casa todos os dias todos os que um dia colocaram os olhos em Malala sabiam que ela tinha algo especial confirmou a diretora Marion Kalik quando visitei a escola Kurshal antes mesmo de aprender a ler e escrever Malala assistiu as aulas infiltradas entre as alunas mais velhas os olhos brilhando para o quadro negro me disse Madeleine Madame Marion era assim que as meninas chamavam a diretora a escola fica em um casarão branco sentada em um banquinho no saguão da entrada e observava as alunas chegando para as aulas do período matutino ao atravessar o pequeno e discreto portão de madeira talhada uma a uma elas se transformavam como se aquela fosse um portal mágico o semblante preocupado dava lugar ao sorriso o medo a animação o silêncio a algazarra os passos cuidadosos e vigilantes ao corre-corre escadarias acima era uma manhã ensolarada e eu as encontrei reunidas no terraço com vistas para as mais lindas montanhas de Soate como fazem todos os dias antes de começar as aulas as meninas me contaram que na escola Malala era a mais sabida a mais valente a mais falante desde pequena discursava como gente grande era a mais sorridente e também a mais confiante foi o que as colegas de classe me disseram a escola organizava gincanas e competições entre as alunas e Malala passou a colecionar troféus participava de todas as atividades de testes de conhecimento a esporte e teatro um dia Malala escreveu e produziu uma sátira de Romeu e Julieta que interpretou com a amiga Malca e Nor Malala como Romeu e Malca como Julieta todos alunas e professores riram muito quem me contou foi um de seus mestres Hazan Kalik que me mostrou fotografias daquele dia alegre as meninas também participavam de atividades fora da escola elas criaram a Assembleia de Direito das Crianças em que se reuniam para discutir os problemas do Vale de Soate e encaminhar pedidos e ideias de soluções para o governo com isso chamaram a atenção das autoridades para o Vale em uma das sessões decidiram acabar com o trabalho infantil em outra que todas as crianças deveriam estar na escola Malala foi eleita sua oradora Malala quase sempre tirava 10 às vezes 8 mas isso quando a prova valia 8 como na prova de física às vezes 20 mas isso quando a prova valia 20 como na de álgebra e onde já se viu menina gostar de física e de álgebra Malala gostava de física matemática e química história biologia e geografia mas o seu tema preferido era a poesia Malala gostava de rimar em odur pasco inglês as línguas que aprendeu a falar além de umas palavrinhas em árabe o nome da escola foi escolhido em homenagem a um poeta Pachum Khrushal Khan Katalak que viveu no século 15 17 era conhecido como poeta guerreiro um guerreiro das palavras como Malala ao contrário de sua mãe Thor Pekai que não teve oportunidade de ir para a escola Malala aprendeu a amar os livros desde pequena nos intervalos das aulas Malala e as amigas trocavam volumes da saga Crepúsculo e de Harry Potter seus preferidos durante a guerra o menino mágico tinha o poder de levá-las para bem longe a lugares onde podiam se divertir e se sentiam mais protegidas como li muito Malala sabia como lia muito Malala sabia muito também por isso quando falava todos a ouviam era com ela que o pai gostava de discutir política porque Malala tinha opinião sobre tudo e o que fazia Malala ser tão especial o querer saber horas às vezes ela perguntava as pessoas outras aos livros mas não ficava sem resposta era essa vontade grande de saber que a fazia ser especial é que no vale do suate as crianças não são encorajadas a fazer perguntas mas apenas a ouvir os adultos e aceitar o que dizem com o certo em pácito a palavra para pensamento sote é a mesma que para preocupação e desde quando pensar é o mesmo que se preocupar pensar é bom preocupação não quando você pergunta as crianças do suate e o li porque muitas respondas saqui eu não sei ou a sai porque sim e repete saíde saíde sei lá sei lá só que às vezes sem saber na escola é diferente todos aprendem a pensar os meninos e as meninas também em classes separadas porque é assim que no vale do suate meninos para cá meninas para cá meninos para lá isso é meio chato mas como disse Malala um dia o importante é estudar a vida das meninas é um pouco mais difícil que a dos meninos porque elas ajudam no trabalho doméstico e tem menos tempo para ser criança brincar e aprender mas é também verdade que elas têm uma vantagem como as mães raramente podem deixar a casa as meninas são usadas desde pequenas para trazer e levar as fofocas da vila então aprendem a observar e a saber das coisas sem exatamente perguntar assim desenvolvem um talento especial que levam para a escola onde aprendem mais rápido e tem as melhores notas os meninos ficam furiosos vai ver é que por isso eles que aqueles homens queriam proibir as meninas de estudar quando a noite caía e o vale escurecia Zadion acendia o lampião e lia poemas para Malala uma forma de esquecerem das ameaças às vezes Malala sentia medo e chorava baixinho escondida daí lembrava ter o nome de uma heroína Malala de Maiuart então enxugava as lágrimas com o véu porque no vale do suate todas as meninas usam uma é do pata ou o xaal Malala não gostava de esconder o rosto como as outras nem de usar burka porque é muito difícil andar com aquilo ela contou um dia mas ela contou um dia mas achava o véu das muçulmanas bonito há muitas religiões no mundo e cada qual tem a sua graça e com ele cobria os cabelos negros e ondulados o que ajudava a destacar seus lindos olhos amendoados cor de rosa era o seu véu preferido não eram só bonitos e coloridos os véus de Malala serviam também para esconder os ídolos assim ninguém percebia que ia para a escola todos os dias ela fazia um caminho diferente às vezes seguia pelo rio noutras atravessava o mercado tudo para despistar os olhares quando passava um homem muito barbudo ela apressava o passo porque os homens que proibiram as meninas estudar e destruíram as escolas do Vale Suat tem a barba muito longa faz parte do costume deles eles se chamam talisbãs e vivem nas montanhas muito longe das escolas curioso curioso é que o talibã na terra de Malala quer dizer estudante então como podem não gostar de quem estuda acontece que quando esses talibãs eram meninos eles também não puderam estudar e não sabem o valor que isso tem muitos foram tirados de suas famílias quando ainda eram crianças era o natal de 1978 e soldados soviéticos invadiram o Afeganistão um conflito se tornou parte da guerra fria as bombas as bombas caíam do céu como chuva e milhares de famílias fugiram para o outro lado da fronteira para viver em campos e refugiados no Paquistão um dia antes de conhecer a história de Damalala eu visitei um desses campos o Jalossai é um lugar muito muito pobre as famílias vivem em barracas de lona sem luz e com frio as crianças tem de buscar água em posses muito distantes andam descalças e sujas porque o chão é de terra e elas tiveram de deixar tudo o que tinham para trás sapatos brinquedos a escola foi desses campos que muitas crianças foram tiradas das famílias elevadas para madraças seus pais acharam bom porque lá eles teriam comida roupa nova um lugar limpinho e quentinho para dormir e estudo coisas que não existiam no campo mas aquelas mas aqueles eram tempos de guerra e os meninos no lugar disso foram ensinados desde pequenos a lutar e a usar armas quando cresceram tornaram-se homens muito violentos eu conheci um talibã tomei coragem e fui até a casa dele em Kabum a capital do Afeganistão ele se chamava Abdum Salam mas seu apelido ela era Mullah Foguete por que o apelido por que dizem que conseguiu derrubar um helicóptero soviético com um foguete disparado do seu ovo ele era um homem muito carrancudo até mais do que eu que tenho carranca no nome falava sem olhar pra mim por que com os outros talibãs também achavam que uma mulher não deveria andar sem o marido ou trabalhar e não gostavam muito dos estrangeiros mas depois eu percebi que era também um homem triste sua mãe tinha morrido quando ele nasceu e como era apenas um bebê foi entregue a uma madraça onde cresceu longe do pai das irmãs e dos irmãos mais velhos a família era nômade e seguiu o caminho abandonando abandonando para trás depois veio a guerra e a única coisa que ele aprendeu foi a lutar Mulan Foguete tornou-se um comandante militar do talisbã talibãs seguia ordens diretas do chefe do grupo Mulan Omar que como muito talisbã nunca havia aprendido a ler e escrever ele era conhecido como Mulan Coalho porque perdeu o olho direito em uma batalha era também um homem muito duro embrutecido pela guerra quando tomou o poder depois de expulsar os soviéticos do Afeganistão começou a fazer as coisas terríveis proibiu as mulheres de sair de casa sozinhas e as meninas de estudar outros o imitaram no Paquistão e os talisbãs aumentaram em número e ganharam poder um dia invadiram o Vale do Suat e foi tudo e foi quando tudo mudou na vida de Malala era 2007 e Malala logo faria 10 anos quando os homens desceram as montanhas e chegaram ao vale eles circulavam mascarados na traseira de picapes aterrorizando crianças e adultos fuzis malachinó cove em punho vigiavam os arrozais armados com lançadores de foguetes e passaram a destruir tudo o que lembrava o passado a família do príncipe do Suat teve de fugir o palácio branco foi abandonado e eles explodiram até as estátuas de Buda dos tempos em que o vale do Suat era parte do reino budista de Gandhara tempos em que era chamado de Janat Malala e Ziadirun passariam a chamá-lo de paraíso perdido os homens destruíram computadores câmeras fotográficas e aparelhos de tv vídeo dvd e som tomavam-nos das casas e como eles faziam enormes fogueiras nas ruas tudo na cabeça deles eram haram e Malala já não podia assistir o seu programa preferido o garoto dos meus sonhos virá casar-me comigo no canal Star Plus nem mesmo cantarular sua música favorita meraham 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 dizia assim sua tristeza é a minha tristeza sua dor a minha dor lalalalala e Malala a cantava lindamente que me disse madame mariam acontece que os homens barbudos das montanhas mandaram fechar até as lojas de música e mataram a bailarina Xabana que era famosa por animar as festas de casamento do vale para servir de exemplo os corpos eram deixados no rincron praça verde que os moradores passavam a chamar de croniclon praça vermelha vermelha da cor do sangue a praça ficava a três quadras da escola cruxão cruxão e no caminho para as aulas as meninas viam tudo aquilo malala entendeu o recado a partir daquele dia as contoras já não podiam cantar as dançarinas já não podiam dançar o vale emudeceu e ficou triste as mulheres foram banidas da vida social e proibidas até mesmo de frequentar o bazar eles também fecharam as barbearias assim ninguém faria barba é que os talibãs deixavam a barba crescer porque para eles se Alá deu barba aos homens é como tem de ser muitos muçulmanos não pensam assim mas o chefe do talibã no Paquistão levava isso a ferro e fogo queria tudo do seu jeito era terrível barba o 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 barba era seu nome mas ele gostava de ser chamado de faz o barba o barba era um sujeito esquisito de dentes centrais separados mas cabelo e barba juntos a ponto de não se saber onde começa um e termina o outro o turbante negro sobre o rosto pequeno emoldurado por aquela portentosa e rebelde cabeleira que mais parecia a juba de um leão deixava-o ainda mais dentuço tão dentuço quanto falastrão quando começava varava a noite dando sermão tanto que ganhou o apelido de moá rádio na infância ela era constantemente ele era constantemente fragrado dormindo pelos cantos da madraça largou a escola e desistiu dos estudos religiosos antes mesmo de saber ler direito na adolescência foi ganhar uns trocados como operador de teleférico na estação de esqui de Malanjaba localizada em um colossal nó de montanha formado pelo encontro das cordilheiras de Hindu Crush Karakuram e Pamir que conectam o Paquistão respectivamente com o Afeganistão ao oeste o platô tibetano a leste através da Índia e a China ao norte a única estação de esqui paquistariana foi destruída mais tarde em um incêndio o fogo foi provocado pelos homens de Fazlurhan aquela altura já convertida em chefe do Swatch logo Fazlurhan estava galopando pelas aldeias e colinas do vale montado em um cavalo branco seus homens explodiam a usina de energia e o vale mergulhou na mais profunda escuridão radinhos a pilha eram a única diversão mas só se podia vir a voz de Fazlurhan e ele dizia coisas apavorantes que traziam pesadelo e tiravam o sono das meninas seus discursos ecoavam por todo o vale como os trovões de uma tempestade que se anuncia foi pelo rádio que ele mandou noticiar que as meninas estavam proibidas de ir à escola eu quero ter educação e quero me tornar méd murmurou uma lala pouco depois de receber a notícia ela ia dizer médica mas mal conseguiu terminar a frase levou as mãozinhas delicadas no rosto emoldurado pelo velcro cor de rosa e chorou aquele tinha sido o dia mais triste da vida de Malala até então Zadion estava determinado a não deixar a escola Krushan fechar ele decidiu que todos deveriam saber o que estava acontecendo no vale do Suat e começou uma campanha como o talibã se atreve se atreve a tirar meu direito à educação discursou discursou Malala ao lado do pai na cidade de Peixarã capital de terras Tass Rituns em setembro de 2008 foi a primeira aparição pública ela tinha 11 anos Malala sabia que no corão está escrito que todos devem buscar conhecimento então lembrou-se de como é importante conhecer as letras e os livros como o poeta Krushan que dá nome à escola ela fez das palavras a sua arma minha força não está na espada está na caneta disse ela um dia Malala começou a escrever um blog por segurança escolheu um pseudônimo Gun Makai heroína do folclore Pashun que na língua de Malala dá o nome de uma linda flor azul o blog de Gun Makai era publicado em Urdu no site da rede de rádio e televisão BBC da Grã-Bretanha a terra da rainha Malala escrevia com refinamento surpreendente para uma menina da zona tribal o que ajudou a chamar atenção para os problemas do vale o primeiro post começava assim estou com medo mas Malala era uma menina muito curiosa corajosa porque ter coragem não quer dizer não ter medo mas enfrentar os medos que a gente tem e todo mundo tem medo de alguma coisa não é? protegida pelo anonimato ela continuou escrevendo seus posts humanizavam a guerra todos conheceram a tragédia do SWAT e o drama das meninas por causa do blog da Malala quer dizer o blog da Gummakai por algum tempo Malala ficou contente por ter um pseudome pois às vezes não gostava do próprio nome Malala quer dizer fúnebre e ela pensava que isso lhe trazia azar quem sabe o novo nome lhe trazia sorte o governo do Paquistão havia prometido proteger as escolas e o exército enviou soldados do vale do SWAT para lutar contra o talibã todos ficaram muito felizes por acreditarem que a paz voltaria a reinar dos helicópteros militares os soldados jogavam balas e doce para as crianças e foram recebidos com acenos e alegria mas logo vieram as bombas e o fogo da artilharia Malala tinha sonhos terríveis depois já não conseguia dormir os helicópteros passavam a sobrevoar as escolas e as casas a uma distância assustadora e quando ouviram o barulho das hélices as crianças corriam para se esconder elas já não podiam sair para piqueniques e passeios um toque de recolher impunha que todos os moradores voltassem para casa antes do pôr do sol à noite as ruas ficavam desertas o SWAT se tornou um vale das trevas a escola Krushan resistia aberta mas ir à escola tinha se tornado muito perigoso Malala conta no blog que um dia no caminho para a escola ouviu um dos seus homens vou matar você ao olhar para trás percebeu que ele a seguia então acelerou os passos seu coração também batia mais rápido só depois notou que ele falava o celular e devia estar ameaçando outra pessoa ela estava muito assustada todos estavam os pais temiam pela segurança das filhas muitas amigas de Malala deixaram o vale Madame Mahan a diretora da escola Krushan ordenou as alunas que não usassem mais o uniforme assim ninguém saberia para onde iam mas ainda era arriscado manter a escola aberta pois o prazo que o Talibãs havia dado para fechar em todas as portas em Ingora cidade da Malala se aproximava se eles cumprissem suas ordens os terroristas ameaçavam mandar as escolas pelos ares eles já tinham explodido mais de uma centena delas nos vilarejos próximos então no último dia do prazo dado pelo Talibãs a escola Krushal também fechou Zhad Mun um decidiu levar a família para passar alguns dias fora de Suat onde ainda havia paz as estradas eram vigiadas a distância pelo Talibã e todos estavam apreensivos mas os soldados haviam assumido o controle do vale e após passar a serra com segurança a família respirou aliviada Malala gostava de viajar e de conhecer lugares novos embora sentisse saudades das belezas naturais de seu Suat estava animada mas logo percebeu que se a guerra tinha ficado para trás seus efeitos acompanhavam todos os que tinham passado por aquela experiência um dia ela viu o irmão mais novo brincando sozinho no jardim quando o pai perguntou o que ele estava aprontando ali resolvendo o gramado daquele jeito o garoto respondeu que brincava de fazer uma cova no outro momento Malala observou com um helicóptero de brinquedo enquanto o irmão segurava uma pistola de papel que gritava fogo e outro dizia tomar posição eles disseram ao pai que queriam fazer uma bomba atômica em uma viagem ao vilarejo de Bamun o ônibus em que estavam caiu em um buraco o que fez uma buzina disparar e acordar o irmão mais velho foi a explosão de uma bomba ele perguntou a mãe amedrontado farta da violência Malala combinou com seus irmãos que eles não falariam mais de guerra e sim de paz mas a guerra teimava e não acabar sem conseguir se adaptar a mudança Ziadion decidiu voltar para casa com a sua família embora muitos estivessem fazendo o caminho contrário encontraram a situação ainda pior a educação das meninas continuava banida e Malala se entristecia em ver o uniforme a mochila e o estojo de geometria no canto sem uso ela sentia falta da escola e até das discussões com as amigas de classe mas o talibã havia ordenado que as meninas não saíssem durante meses elas ficavam presas dentro de casa Malala escreveu tudo no blog onde poderia ser livro também se tornou o único lugar por onde as pessoas de fora poderiam observar o que acontecia do vale como espiar por um buraco de fechadura os acontecimentos relatados chocavam a população de outras regiões do Paquistão e do mundo Malala ganhou muitos leitores e todos comentavam sobre o que ela escrevia mas ninguém podia saber quem era a verdadeira autora pois os talibãs não perdoariam sua ousadia somente seus pais Ziljun e Thor Pekai sabiam que a filha era a blogueira do Swat esse era o seu segredo e eles souberam guardá-lo até o fim da guerra certo dia chegou a notícia de um acordo de paz o som de disparos ecoou pelo vale mais uma vez mas aqueles eram em celebração os pais e os irmãos de Malala choraram dessa vez um choro de alegria as famílias vizinhas distribuíram doces e comidas umas às outras como é usual em Pasquim nos dias de festa todos foram para as ruas comemorar o povo de Swat havia se cansado dos conflitos o acordo de paz reacendeu suas esperanças e por um momento as pessoas voltaram a ser felizes apesar das incertezas só que não demorou até a violência voltar havia rumores de que alguns comandantes do talibã não aceitaram o acordo e continuaram lutando até o último suspiro Malala ficou com o coração angustiado quando soube disso nossas esperanças de paz foram esmagadas escreveu no blog pouco depois o exército lançou uma grande ofensiva e teve início a segunda batalha do Swat as explosões abriram clarões no céu iluminando a escuridão do vale mais de dois milhões de moradores quase toda a população do vale e arredores deixaram suas casas no maior êxodo da história do Paquistão todos fugiram abandonando tudo para trás e o Swat virou um vale fantasma os Jô e o Sul também tiveram de partir dessa vez por um longo tempo Malala passou por quatro cidades em três meses e então já não conseguia escrever o blog ficou na casa da avó de tias tios primos e até achou divertido revê-los mas ser obrigados a viver em um lugar distante era muito difícil tudo na vida de Malala parecia estar de pernas para o ar estava longe de casa da escola dos livros do pai Zia Jun continuava sua companhia em busca da ajuda para acabar com a guerra no Swat e fazia muitas viagens estava tão preocupado com a situação que se esqueceu do aniversário de doze anos de Malala e ela ficou muito triste o pai prometeu que tudo ficaria bem logo e eles voltariam para casa mas as notícias do Swat não eram nada boas e esse dia nunca chegava até que chegou o exército do Paquistão conseguiu expulsar o talismã do vale e eles voltaram para seus esconderijos nas montanhas a guerra acabou e a família finalmente pôde voltar para casa só que o Swat não era como antes Malala encontrou a cidade vazia o mercado fechado as casas abandonadas muitas delas destruídas e adivinha que lugar ela quis visitar primeiro a escola mas lá encontrou tudo de pernas para o ar a placa da escola cruxal estava jogada no chão havia carteiras quebradas pichações paredes destruídas outras contínuos os soldados tinham usado as escolas como cartel ao todo mais de quatrocentas foram destruídas durante a guerra e seiscentas mil crianças ficaram sem aula aos poucos porém a vida foi voltando ao normal as escolas se abriram as portas quando tinham portas muitos meninos e meninas passaram a estudar em tenda ao pé de árvores no meio dos escombros usando tijolos como cadeiras as lojas de músicas e as barbearias se abriram e os moradores desenterraram aparelhos de tv dvd e som que tinha escondido debaixo da terra com o talisman longe Ziadjum revelou que Malala era uma menina blogueira ela ficou muito famosa apareceu em um filme documentado do New York Times um jornal americano como lido muito lido em todo o mundo os jornalistas estavam curiosos e interessados em saber o que tinha acontecido com as famílias do Swatch depois da guerra e Ziadjum e Malala passaram a dar entrevista em todas elas defendiam o direito das meninas à educação eu tenho o direito à educação eu tenho o direito de brincar eu tenho o direito de cantar eu tenho o direito de falar disse Malala a uma rede de tv internacional suas palavras foram ouvidas em todos os cantos do mundo por seu ativismo Malala ganhou prêmios e conseguiu benefícios para escolas da região em setembro de 2011 Malala recebeu o prêmio nacional da paz mais tarde rebatizado com seu nome do qual voltou a se orgulhar na cerimônia revelou que já não queria ser médica mas formaram partido político para defender a educação a menina de jeito doce mas fala assertiva desafiava frequentemente os homens que tinham proibido as meninas de ir à escola às vezes respondo-os ao ridículo num território onde as mulheres tinham sido silenciadas pelos terror Malala havia cruzado o limite perigoso para os sisudos homens das montanhas ela estava indo longe demais o vale do suate tinha voltado a dormir em silêncio um silêncio ainda estranho para Malala o rido dos helicópteros disparos e explosões já não interrompia as madrugadas mas o período agora era sorrateiro acreditava-se que o talisban tinha atravessado a fronteira para o vale do coregal e estavam escondidos em seu labirinto de montanhas cavernas e túneis longe das vistas mas perto o suficiente para manter sua vigilância aterrorizante por sua geografia e proximidade com a fronteira o corencal é um velho reduto de terrorista por isso era chamado de vale da morte os talibãs voltaram para as montanhas mas o vale do suate continuava vivendo a sombra do medo sobre a observância agora a distância dos vilões em seu encalço há medo em meu coração confessou Malala olhando olhando por um buraco na parede da escola através do qual se via todo o vale de suate ela disse isso é paquistão o talibã nos destruiu vamos matá-la se não se calar prometeram eles de seus esconderijos no vale da morte muitos dias e noites se passaram e muitas histórias me contaram naquele dia 9 de outubro de 2012 uma terça-feira ensolarada foi assim que aconteceu despertado pelo chamado dos moezins que ressoava das torres das mesquitas o vale de suate amanheceu sem uma nuvem no céu como num dia típico de outubro a noite levara consigo as angústias era assim todos os dias porque as meninas do vale de suate aprenderam com a violência a viver o hoje um nascer do sol de cada dia cada uma em sua casa as alunas da escola cruxham acordaram acordaram cedo rezaram tomaram café da manhã chá açucarado ovos fritos e pararam vestiram uniforme azul marinho e o charrom branco e foram para a escola naquela manhã as meninas entraram um pouco mais tarde às nove horas e não às oito e quinze como de costume pois aquele era o segundo dia de provas finais da escola cruxham como faziam todos os dias ela se reuniu num terraço com vista para as montanhas cantaram um sino na cicuíno nacional e foram para as salas de aula sentada junto de Malala Rida recorda que a colega parecia preocupada desde a primeira série Malala tirava as notas mais altas aos 14 anos e cursando agora a nona série porém havia perdido o lugar da melhor aluna para a colega de classe e rival mal mal ca e no nos últimos exames talvez fosse esse o motivo do mal presságio ela pensou nós ficamos surpresas porque Malala era sempre a primeira nunca vim deixar de fazer a lição de casa e ela jamais faltava ia para a escola todos os dias e não ficara tirava vantagem por seu pai ser o dono ela achava que se queria passar a mensagem para que as outras estudassem tinha que ser a melhor nisso e estava dedicada a ser a melhor de novo me disse rida ao final da prova as meninas foram liberadas mais cedo do que de costumas às 11h30 e não às 13h30 na saída o alarido era grande pelos corredores elas estavam aliviadas com o fim de mais um dia de prova e Malala parecia feliz por ter ido bem hoje o teste foi muito difícil nós estudamos até tarde ontem à noite então agora vamos brincar rida lembra-se de ouvir de Malala rida Malala e Moniba se sentaram nessa ordem em classe e depois da prova segundo a colega foram brincar na gangorra embora parecessem crescidas para aquilo mais tarde Malala comprou a bebida na cretina e como sempre faziam as duas dividiram o lanche arroz feito pela mãe de rida Malala adorava o arroz da minha mãe e sempre me pedia que trouxesse duas colheres ela me disse as meninas de sua arte aliás adoram arroz e comem com tudo a toda hora e de todo tipo colorido apimentado chinês tradicional longo curto japonês na cantina também estava Kina Rias de 15 anos aluna da última série ela pediu um tchau com buca chinesa de adivinha arroz e se pôs a conversar sobre a prova com as colegas de classe tinha deixado duas questões em branco e contava as outras ter apelado ao choro para conversar a professora a dar-lhe mais tempo estava cansada e queria ir para casa estudar para a prova de física do dia seguinte uma das meninas insistiu que ficasse pegue o segundo ônibus Kainat por favor Kainat ficou Shazia Hassan que tinha 12 anos e cursava a oitava série gostava de ficar focando fofocando com as amigas até mais tarde e sempre pegava o segundo ônibus o motorista Rusmão ali estacionou Edina na frente do portão sem placa da rua Iaia uma viela enlamelada por onde as meninas entrassem e saíssem com alguma descrição como Malala tinha se tornado famosa o exército oferecer a proteção especial a Ziadio que recusou uma escola não é lugar para arma ele dizia mas havia outro motivo Ziadio não confiava nos soldados a escola ficava a menos de um quilômetro da casa onde viviam os roçafar mas Malala por segurança passou a usar o transporte escolar Guzmã ali buzinou anunciou que o Dinia iria partir Quainá sentou-se primeiro mais ao fundo Sazia veio em seguida e ocupou o lugar ao seu lado Malala e Moniba se despediram Derrida que foi embora de carro com o pai e correram para Diná sentaram-se nesta ordem era perto do meio dia os termômetros apontavam trinta graus apesar de ser outono o cheiro vindo das casas denunciavam o que as famílias preparavam para o almoço a voz de muezin ressoava dos altos falantes das mesquitas convocando os fiéis para a segunda reza do dia o chamado misturava-se a buzina dos carros ao ronco dos motores e ao gazarra das meninas embora o Diná não estivesse lotado pois fazia a segunda e última viagem do dia assim seguiu sacolejando pela movimentada rua Arribabá passou na frente do posto militar de Charidá onde soldados cumpriam o goturno atrás de barricadas e sacos de areia e menos de cem metros depois virou à direita na rua de Sahri Abad Cainá distraídas Dovali de Malak Shem 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 Mohammed Khun uma lembrança dos tempos de prosperidade no vale à distância viam-se as montanhas de Bukhada mencionadas pelo peregrino chinês Sam Samyum no ano 520 antes de Cristo como a localização do mosteiro de Taaló um dos mais de 500 monastérios budista do Vale do Suat durante o reino de Gandhara os monges eram atraídos por sua beleza imensidão e paz paz que já não existia dois homens em uma motocicleta tinham feito sinal para o Usman ali parasse um deles desceu da moto e se aproximou perguntando-se aquele era o ônibus que levava as alunas da escola Shkushan embora o nome estivesse pintado em letras garrafais da velha carroceria desconjuntada pelo uso e já corroída por ferrugem em seguida o homem pulou na traseira do Dinah qual de vocês é Malala perguntou seu tom era grave embora não tivesse exatamente esbravejado apoiava-se com os pés no estribo segurando com a mão esquerda armação de ferro que dava suporte a cobertura de plástico da caçamba onde viajavam vinte alunas e três professoras da escola Cruz Han na mesma na mão direita ele tinha o dedo no gatilho de uma pistola seu nome soube-se mais tarde era a tal Blay e como na maioria dos nomes das montanhas ele não tem sobrenome nem conhece a idade exata mas estima-se que estava na casa dos vinte anos soube-se ainda que cumpria ordens do mais temido comandante do talisbã o Barbassas Fazluhay ou Mular Rádio a pergunta do estranho no ato instintivo involuntário as meninas viraram os olhos em direção a Malala e o mundo congelou no imaginário delas aqueles momentos durariam a eternidade embora não tenha levado mais do que dez segundos eu pensei que fosse alguém querendo encontrá-la me disse jazia por isso não sentiu medo deve ser só um garoto estúpido querendo zumbar da gente concluiu Caná porém em seguida ela viu a pistola na mão do desconhecido e soltou um grito o mais alto e agudo que todo vale já ouviu em suas próprias palavras pare de gritar se não disse o homem mas antes mesmo de terminar a frase ele reconheceu a Malala ao ouvir seu nome na voz estranha ela tinha se virado intuitivamente na direção dele era a única entre as meninas que não tinha o rosto coberto pelo Chahal Chahal então ele atirou três vezes o primeiro tiro atingiu Malala a segunda bala perfurou o ombro de Jazia que tinha se curvado para socorrer a amiga e foi parar no braço direito de Karmá outro tiro feriu a mão esquerda de Jazia Malala caiu para frente a cabeça sobre o banco forrado de plástico uma das professoras cobriu seu rosto com um véu que era branco e ficou vermelho uma poça se tornou rapidamente no chão entre os pés da menina e um cheiro estranho ocupou o ambiente cheiro de sangue a pavor os bandidos fugiram de moto por uma viela e desapareceram acorda levanta Malala acorda Moniba gritava olhe para mim me ajuda eu também fui baleada berrava Kainá para Jazia não posso mexer o braço e alcançar você respondeu Jazia que também tinha sido ferida e só chorava na cabine da frente a professora Rubi tinha metade do corpo para fora da janela e balançava o braço no ar para que os carros riquechaz e carroça saíssem da frente com o rosto encharcado de suor e os olhos esbugalhados o motorista grudava a mão na buzina e o pé no acelerador assim iam abrindo a caminho para Odina passar em direção ao hospital central de saúde Chari no hospital Malala foi retirada as pressas e levada à sala de emergência para atrás no chão do ônibus escolar deixou um dos sapatos e a mochila do Harry Potter quem mais foi baleada quem está ferida perguntavam os médicos a menina à medida que as meninas desciam do Odiná enquanto o drama se desenrolava no centro de emergência Ziadion foi avisado ele estava em um evento no clube de imprensas de SWAT e não imaginava que a filha havia passado desacordada a porta minutos depois seu celular tocou ele reconheceu o número da escola mas como se preparava para discursar passou o aparelho para Asmet Saai filho amigo de longa data eles se conheciam pelo olhar e quando falava a plateia Jidion notou a expressão preocupada de Alhamet ao telefone Ziadion logo entendeu que algo de ruim tinha acontecido com Malala seu rosto perdeu a cor ele ficou branco me disse Imet quando fui conhecer sua escola em Mingora Imet e os amigos lotaram o jipe e levaram Ziadion às pressas para o hospital a diretora da escola Mahel chegou logo atrás levada pelo marido na garupa de uma bicicleta Malala Malala você está bem você pode me ouvir sou seu pai perguntava Ziadion a encontrar a filha desacordada Malala sou eu Miriam você consegue me ouvir chamava a diretora mas Malala já não podia ouvir ela está bem doutor ela vai sobreviver por favor me diga minha filha vai sobreviver repetia Ziadion alternando o olhar entre o médico e o amigo Ahmed sai não sabíamos o que dizer a ele me contou Raimed depois o médico que atendeu Malala naquele dia Mohamed Ayub é seu nome me confessou mais tarde que o hospital não tinha condições de salvá-la era um hospital muito simples e único do Vale do Suat aquela altura a notícia já tinha se espalhado e todos pediam pela vida de Malala então o todo poderoso comandante das forças armadas do Paquistão general Alhoff Park Kayame mandou um helicóptero ao Vale do Suat para resgatá-la ela foi transferida para o hospital militar de Penhaha e a capital da província de Khyumberg Pakchungkua Ziadion e Miriam viajaram com ela no helicóptero Malala piorava a cada minuto às vezes parecia que ia reagir certa hora tentou limpar o sangue com o próprio véu eu disse a Ziadion veja ela está reagindo mas logo ela fechava os olhos novamente quando sentia dor Malala segurava minha mão com muita força nós a vimos numa situação muito crítica ali relatou o Miriam já era noite quando a mãe e os irmãos de Malala chegaram no hospital em Terraia numa sala adjacente ao quarto onde ficava a filha ajoelhada no chão frio Torpekay passou a rezar os filhos a tal que o chão choravam na sala da unidade de tratamento intensivo o rosto de Malala perdia o cor e a briga no briga ela era uma menina tão forte parecia não querer se render ao ferimento às vezes ficava agitado e tentava tirar o dedo tirar do dedo o aparelho de medir os batimentos cardíacos eu dizia Malala não faça isso houve um momento em que ela murmurou não brigue comigo foi a última coisa que ela falou depois disso seu rosto começou a ficar cada vez mais branco e sem expressão disse Miriam Ziadion entrou na sala foi ao lado do leito de Malala e beijou na testa de sua filha tentou falar com ela mais uma vez mas Malala não respondia ela vai sobreviver doutor ela foi ferida na cabeça e eu não acho que vai sobreviver o que o senhor acha o senhor acredita que ela vai sobreviver perguntava Ziadion ele estava desesperado estávamos perdendo as esperanças mas não sei por que motivo na minha cabeça e no meu coração eu tinha certeza de que ela viveria me contou Miriam Isra Alay ela vai sobreviver respondeu o médico então mas aquela altura ele já não podia ter certeza daqui era perto da meia noite quando Malala mergulhou em um sono profundo tão profundo que o seu coração quase parou de bater o corpo frágil por fim se rendia ao tiro foi esse tiro que me levou ao vale de Suat quando visitei a escola Krusham o lugar de Malala estava vazio e a entrada era vigiada por dois policiais armados na classe dela estudavam trinta e uma meninas trinta e uma menos uma Moniba sua melhor amiga havia talhado o nome Malala na carteira onde sentavam juntos e decretado só será ocupado quando Malala voltar mas ainda não se sabia se a amiga voltaria no terraço havia um grande cartaz com uma foto Malala e nos corredores colados nas paredes dezenas de cartões enviados para pessoas do mundo inteiro com votos de melhoras querida Malala sua coragem e força são uma inspiração para todos nós desejamos que você Jazia Kainá se recuperem logo e tenham apoio em sua luta pela educação O clima depois do atentado ainda era de medo por causa disso as alunas da escola Cruz Raul tinha sido orientadas a não conversar com estranhos e eu era uma estranha naquele lugar mas as meninas do Vale do Suat sempre foram muito corajosas então vendo que eu era apenas uma jornalista bolaram um jeito de falar comigo passando-me bilhetes escondidas em um dos bilhetes havia três endereços o inverno se aproximava e o clima começava a mudar minha viagem estava chegando ao fim e eu ainda tinha uma missão ir até aqueles endereços misteriosos que as colegas de Malala havia me passado então numa manhã de céu fechado e chuva fina eu segui pelas ruas de terra que aos poucos se transformaram em lama até chegar em um beco sinistro o lixo se acumulava e as portas fechadas do que pareciam ser pequenos comércios enferrujavam o cenário era de abandono o beco tinha acesso pela praça Kruxham transformada em um campo de batalha durante a guerra e agora ocupada por gangues do exército tanques do exército no número escrito no papel havia uma portinha de madeira que dava acesso a uma escada bati palmas mas ninguém atendeu subi foi somente quando afastei a cortina depois do segundo degrau que avistei Chazira a menina que estava sentada ao lado de Malala nodina naquele dia tenebroso e que também tinha sido baleada Jazia me recebeu com sorriso tímido ela tinha acabado de sair do hospital depois de um mês de internação para tratar dos ferimentos do ombro e da mão e ainda se recuperava do trauma encontrei-a sozinha lendo um caderno com mensagem das colegas da escola um véu preto cobrindo os cabelos e a parte do corpo ela vivia ali com os pais e dois e dois dos oito irmãos quando cheguei a mãe cozinhava no fogão a lenha no pequeno terraço e a fumaça que exalava dos panelões e mebreava o ar com a aurora agridoce de chutney passamos a manhã juntas conversando em seu quarto decorado com tapetes coloridos almofadas bordadas e guirlandas e flores foi quando ela me contou tudo o que aconteceu naquele dia sombrio mas as lembranças ainda deixavam ansiosa ao falar tinha respiração curta e o coração acelerado tem medo? eu perguntei um pouquinho jazia confessou com a voz frágil quase inaudível mas disse que esse pouquinho ia ficando menor e ela mais forte a cada dia na noite anterior ao tentado jazia me contou ela havia sonhado com um tiro não conseguia se lembrar de onde estava nem do rosto do algoz as imagens eram turvas em suas mentes ao mesmo tempo sonolenta e vigilante como eram as noites mal dormidas das meninas do vale soát desde os conflitos chazia acordava com o próprio grito encharcado em suor e sentia-se aliviado ao perceber que era apenas um sonho muitas vezes antes quando o vale estava em guerra ocorrera o contrário pensava estar tendo um pesadelo quando era realidade naquela noite ela teve dificuldade para voltar a dormir mas no dia seguinte concentrada na prova esqueceu-se daquilo foi quando tudo aconteceu que jazia se lembrou o sonho jazia ainda não conseguia dormir bem quando nos encontramos por causa das más lembranças que demoravam a passar mas já tinha outros sonhos três para ser exato o primeiro era voltar a estudar o segundo tornar-se médica e o terceiro ajudar outras meninas a ir para a escola não eram sonhos tão fáceis quanto para muitas crianças que podiam ir para a escola todos os dias não deveria ser assim mas ir para a escola continuava sendo perigoso no vale do suat e depois do atentado o exército decidiu que jazia só voltaria a estudar acompanhada por soldados já imaginou agora é muito difícil ir a qualquer lugar tenho que pedir autorização para minha mãe que pede para o meu pai que pede para o policial que pede para o chefe dele que pede para o exército que decide e informa o policial que informa meu pai preciso de pelo menos uma hora até ter autorização só para deixar só para deixar a casa de jazia rindo muito do próprio drama no dia anterior a nossa conversa ela havia saído de casa pela primeira vez para visitar uma amiga o policial a levou em um riquichá jazia e eu rimos ao imaginar a cena enquanto conversávamos o tal policial armado entrou no quarto e sentou-se à beira da cama sem pedir licença queria escutar o que estávamos e decidi que estava na hora de ir embora me despedi de jazia e prometi manter contato e chale ela disse fui embora pensando em como a vida das meninas do vale do suat é difícil e em como sou privilegiada por ter frequentado a escola sem que isso representasse qualquer perigo embora as coisas não sejam assim para muitas crianças também no meu país pensativa seguir meu caminho até o segundo endereço escrito no bilhete um quilômetro adiante pelas vielas de muros altos tão típicos de suat assim que dobrei a última esquina depois de um campo de areia onde meninos jogavam criquete encontrei dois policiais fortemente armados acho que eles se assustaram mais comigo do que eu com eles antes de perguntar a mim qualquer coisa espiei pela fresta da porta entreaberta e reconheci Kanat de pele muito branca e bochechas rosadas com as primeiras espinhas da adolescência que em nada reduzem sua beleza ela usava véu preto pincelado por pequenas flores de cor lilás combinando com a túnica bordada enfeitada com uma faixa de renda cor de rosa a cor preferida de Kanat como a de Malala e tudo combinado com as meias de listas coloridas as pantufas eram um sinal de que não pretendia sair ela me convidou a entrar desde o atentado Kanat quase não colocava uma ispa para fora sentia-se deprimida e entediada em suas próprias palavras só uma vez exatos 24 dias depois os militares permitiram que visitasse as colegas de classe na escola de Krushan mas a visita só durou duas horas e por ordem dos soldados ela teve de voltar fora essa pequena aventura Kanat passava as tardes na companhia do pai sempre ao seu lado em um Shahar Kanes impecável um homem baixinho e rechonchudo com escassos fios de cabelo alinhado para o lado um portentoso bigode e voz tão doce quanto a da filha no dia em que tudo aconteceu Kainat ficou tão apavorada que se recusou a descer do Dinah e obrigou o motorista a levá-la para casa mesmo ferido ao vê-la chegar com a roupa suja de sangue tremendo o pai teve um ataque nervoso e quase foi para o hospital com ela ficou tão preocupado com a segurança da filha que nunca mais a deixou sozinha apesar da presença dos dois policiais que vigiavam a porta dia e noite a casa a casa fica em bacan bar adjacente ao cram ground um campo de criquete herdado dos britânicos usado pelos homens das montanhas para castigo e execução de condenados um teatro público do terror desde aqueles tempos Kainat sentia o coração apertado nos dias que antecede um atentado a sensação tinha ficado ainda mais forte havia uma tristeza profunda em mim um sentimento que eu não podia explicar ela me disse três dias antes de tudo acontecer Kainat comentou com o pai sobre aquele sentimento ruim e pediu que ele a levasse a um lugar bonito para que pudesse se distrair a família decidiu fazer um passeio e o local escolhido foi o palácio branco lembrava de tempos de paz no vale mesmo assim o sentimento de tristeza não passava e Kainat todo o tempo sentia vontade de chorar dados os eventos que se seguiram muitos entenderiam o que aconteceu com a menina naquela noite como premonição premonição mas lidar com a violência era a rotina no vale de Soate cada uma em seu quarto a poucas quadras de distância uma da outra Malala Kainat e Shazia tentaram diariamente superar seus medos e suas angústias quando estou sozinha aquelas cenas voltam e eu sinto de novo o cheiro cheiro de sangue ela me confessou por causa dessas lembranças Kainat passou a ter medo do escuro e quando dormia sonhava em vermelho ela dividiu o quarto com a irmã e dois irmãos que estavam ajudando atravessar aqueles tempos difíceis no outro quarto dormiam os pais a comida era preparada em um fogareiro tambores de plásticos azul estavam espalhados no quintal para armazenar água das chuvas não havia energia elétrica e por isso Kainat passava os dias no terraço aproveitando a luz natural para ler embora não tivesse voltado para a escola Kainat fazia questão de continuar estudando com a ajuda do pai professor de ensino fundamental temia que o homem que atirou nela em jazia e malala voltasse para garantir que jamais fossem para a escola de novo mas algo de mágico havia acontecido por causa desses incidentes tomei coragem para lutar por educação se for por vontade de Deus ninguém vai me impedir de realizar meus sonhos Kainat me disse ao fundo ecoava da torre das mesquitas o último chamado para a reza do dia o corão diz que educação é compulsória para meninos e meninas Talib quer dizer estudantes ela lembrou a educação nos afasta de males e demônios e nos leva a direção certa desde que eu tinha oito anos Kainat passava as tardes estudando o corão com outras meninas e uma madraça improvisada na casa de uma vizinha caminhava para o terceiro estágio dos estudos religiosos que era interpretar os textos no primeiro estágio aprendi a ler em árabe no segundo traduzi as palavras para o pascum com a ajuda de uma professora todas as meninas do Swat estudam o corão em casa ou em uma madraça é mais ou menos como os cristãs que estudam a primeira comunhão ou os judeus que estudam para o bar Bat Mitzkavai o que eu gosto muito em Malala é que ela continuou brigando e insistindo em advogar por educação mesmo sabendo que corria risco admiro o seu jeito isso nos dá coragem agora prosseguiu Kainá enquanto me mostrava fotos da amiga que guardava em um velho computador ao final ao final Kainá me fez um pedido diga às meninas de todo mundo que se torne Malala e lutem por uma educação até que todos possam ir para a escola outro momento de coragem para Kainá é sua mãe uma das poucas mulheres que trabalha no vale ela visita as casas ensinando as crianças a lavar bem as mãos escovar os dentes entre outras tarefas que envolvem os cuidados com a higiene e a saúde no passado Kainá a acompanhava e surgiu daí o desejo de se tornar médica assim como Shazia ainda sonha e como Malala sonhou em ser um dia medicina é uma das poucas profissões que as mulheres podem exercer no SWAT as outras oportunidades ainda não são dadas são dadas apenas aos homens é por isso que quase todas as meninas do vale sonham ser médicas no dia em que encontrei Kainá seus olhos grandes e negros fitavam fitavam através dos óculos retangulares de aro grosso num livro de biologia era o mesmo que levava no colo no dia do atentado na primeira página lia-se we want peace nós queremos paz um galo atrasado cantava a distância anunciando a hora de ir embora então eu parti mas ainda havia um lugar a visitar e em meu último dia no vale de SWAT fui procurado no endereço anotado no papel não passava carro um portão e alguns degraus deram acesso a um atalho partindo das margens do rio para a rua estreita e ladeada por muros altos continuamos continuamos a pé eu a frente e já atrás de mim e sendo atrás dele de repente ouvi passos a mais no nosso caminho um estranho nos seguia viramos uma esquina e ele virou atrás de nós apertamos o passo e ele apressou o ritmo até que já já se irritou e quando já se irrita ele que é um homem grande e tem vozeirão pode ficar tão assustador quanto o gigante bravo o que é que você quer? trovejou virando-se abrutamente em direção ao homem que desapareceu num susto ufa mais tarde descobrimos que ele era um espião enviado pelo governador dos bisbilhotar para nos bisbilhotar um espião de verdade continuamos até que no fim da rua dei de cara com o homem armado ele vigiava atento a casa de muro alto e portão cinza e tinha ordens para não deixar ninguém entrar ainda não sei como convenci eu não falava a língua dele nem ele a minha mas toda vez que isso acontece eu uso as palavras mágicas que sempre ajudam nesses casos Ronaldo Ronaldinho Neymar Pelé porque o mundo todo gosta do futebol do Brasil Ronaldo ele repetiu e assim como um passe de mágica nos tornamos cúlpices falamos a mesma língua usando a arma para me apontar o caminho ele abriu o portão e deixou que eu entrasse ande logo ninguém pode saber que está aí disse Sana traduzindo as palavras do homem por detrás do muro como uma brincadeira de telefone sem fim no jardim coberto de primaveras floridas reconhecia a laranjeira ao pé da qual Malala costumava se sentar para ler a luz do dia aquele era a casa de Malala era a terra e com a entrada pelos fundos na cozinha havia panelas espalhadas por todos os lados como se alguém tivesse deixado o almoço por fazer na sala escura os sofás estavam cobertos com lençóis e um velho computador fazia apagado com um canto no outro canto avistei uma porta fechada não pensei duas vezes girei a maçaneta a porta não estava trancada era o quarto da Malala mas ela não estava lá e encontrei um ambiente vazio e frio o cobertor florido seu preferido estava dobrado ao pé da velha cama a cortina vermelha desbotada era salpicada de estrelinhas que já não brilhavam Malala ainda não dormia um sono profundo agora em um lugar bem distante dali um hospital em outro país onde se recuperava do tiro ninguém sabia se voltaria a acordar um dia tenho pra mim que sonhava com a escola seu quarto está cheio de lembranças um caderno com palavras rabiscadas aqui lápis coloridos pincel e nanquim no outro canto ali espiei dei relance uma gaveta entreaberta e lá encontrei as provas de física e de álgebra de Malala que Malala fez no armário havia dois lindos charral um azul e um rosa com bordados de cristais nas paredes úmidas e já manchadas pelo mofo o único enfeite era um quadrinho de flores será que Malala pintou? era um quarto simples mas a pequena estante lá estava ele em tamanho gigante o prêmio que ela ganhou um cheque de 3 milhões de rúbias mais de 100 mil reais para lutar pela educação das meninas antes de sair girei os olhos pelo cômodo mais uma vez e uma linda foto me chamou a atenção Malala com o pai professor que a ensinou a gostar tanto da escola aquela altura porém o soldado já gritava lá de fora estava mesmo escurecendo e era melhor eu ir embora a viagem de volta para casa seria longa na estrada eu recordava as aventuras que vivi e me lembrei de quanto ouvi no rádio a ameaça para que jornalistas não viessem ao Vale de Soate agora salvo liguei o rádio do carro e ouvi outra notícia dessa vez uma notícia boa aqui de Malala havia acordado do sol ela estava em um hospital para tratamento de feridas de guerra o Queen Elizabeth Hospital fica na Inglaterra a terra da rainha aquela mesma que visitou o Vale de Soate um dia Malala tinha sido transferida para esse hospital enquanto dormia ao acordar percebeu que estava sozinha em um lugar estranho tinha dificuldade para respirar e já não podia sorrir a bala tinha ferido o lado esquerdo do rosto delicado por um instante Malala ficou triste ao se olhar no espelho mas logo voltou a se sentir feliz porque estava viva o pai a mãe e os irmãos viajaram para Inglaterra e seu reencontro foi muito emocionante na noite passada quando nós a reencontramos havia lágrimas em nossos olhos mas eram felicidade felicidade disse Ziadion logo depois de a filha acordar enquanto Malala dormia sua vida mudou e o mundo mudou um pouquinho também a notícia de sua quase morte tinha se espalhado com fogo na floresta que medisse seu tio Aimed sai e ele tinha razão com o atentado os homens das montanhas pretendiam calar Malala mas o feitiço virou contra os feiticeiros no lugar disso eles fizeram com que sua voz se tornasse ainda mais forte Malala passou a ser ouvida nos quatro cantos e fez novos amigos no mundo inteiro todos acenderam velas e fizeram vigia por sua recuperação Malala ficou quase quatro meses internada e passou por quatro cirurgias adivinha qual foi a primeira coisa que Malala pediu que levassem para ela no hospital quando acordou livros devagarzinho ela começou a ler e a escrever já respirava melhor e aos poucos voltou a falar e a ouvir ela emocionou o mundo com o discurso feito na ONU sua luta pela educação das meninas ganhou atenção global e milhares de pessoas se reuniram se reuniram a ela Malala recebeu doações para ajudar milhões de meninas e meninos que ainda estão fora da escola ela entrou para a lista das cem pessoas mais emfeitas do mundo e se tornou a jovem mais ganhadora do prêmio Nobel da Paz cinco meses e dez dias depois do tiro Malala estava de volta à sala de aula em uma escola só para meninas chamada Edgars High School na cidade inglesa de Birmingham onde a família agora vive eu realizei um sonho penso que é o momento mais feliz da minha vida porque estou voltando para a escola hoje eu tenho meus livros minha mochila e vou aprender eu quero aprender sobre política sobre direitos sociais e sobre a lei eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo ela disse do primeiro dia de aula o primeiro dia do resto da minha vida e Malala voltou a sorrir porque continuava sendo apenas uma menina que queria ir para a escola vista da entrada do Vale do Soate praça principal de saída mulheres usam burca comerciantes cerimônia da passagem da coroa de saída de saída Obrigado.